O CP Online recebe a professora Cleia Zanatta, coordenadora da graduação em Psicologia, que vem à universidade hoje para falar um pouco mais a respeito do curso. Olá, professora, muito obrigada pela sua presença. O prazer é todo nosso em falar de um curso que gostamos tanto, que é Psicologia. Professora, nesse sentido, como você enxerga o perfil do interessado em Psicologia, o perfil do aluno, o perfil do profissional? Então, uma pessoa que queira fazer Psicologia, ela precisa gostar de trabalhar com pessoas. Como costumam dizer, lidar com gente? É, trabalhar com pessoas, ouvir pessoas, tentar compreender as pessoas, ajudá-las a que possam, elas próprias, encontrar um caminho melhor para suas vidas, não é? Não raro pensa-se em Psicologia de uma maneira só a nível de tratamento. Mas não é só assim. Psicologia é uma ciência básica. Então, onde houver um ser humano, a dimensão psicológica se faz presente. E não raro ela pode melhorar, ela pode ser ajudada, como ela pode, inclusive, otimizar. Às vezes, ela já vai até bem. E um trabalho de psicólogo, do psicólogo, pode fortalecer aquele ponto que já vai funcionando bem. Então, não é só tratar, mas é também otimizar, prevenir. Mas a base é lidar com pessoas, gostar de ouvir pessoas. Professora, neste sentido, falando a respeito de áreas de atuação, quais são? Existe uma pluralidade de áreas em que um psicólogo pode atuar. Fala um pouquinho para a gente a respeito destas áreas. Então, nós temos aquelas áreas que são esperadas, que um currículo deve conter para formar o psicólogo. Então, isso no Brasil, hoje em dia, se apresenta sob a forma de ênfases, os currículos dos cursos, não é só o de Psicologia. E, no caso do currículo do curso de Psicologia, o Ministério da Educação apresenta seis ênfases, ou seja, seis direcionamentos para onde um currículo deve ter uma tendência. E aí, o estudante, ao fazer o curso de Psicologia, iria obter a sua formação em função das ênfases que esse currículo possui. Essas ênfases são Psicologia e Processos Educativos, Psicologia e Processos de Gestão, Psicologia e Processos Clínicos, Psicologia e Processos de Prevenção e Promoção de Saúde, e Psicologia e Processos de Investigação Científica e Psicometria. Então, o Ministério da Educação espera que os currículos possam transitar dentro dessas seis ênfases. E diz o seguinte, bom, basta que um curso tenha duas dessas ênfases e que o estudante escolha uma só para fazer o seu curso de Psicologia e a lei contempla esse tipo de procedimento. Só que aqui na Universidade Católica de Petrópolis, nossa equipe de trabalho entendeu que poderíamos otimizar essa oferta de ênfases para dar uma formação mais consistente ao estudante. Então, nós, na verdade, temos as seis ênfases no currículo. Então, não há tendência para nenhuma delas, no sentido, essa é prioritária à outra. A carga horária preparatória para cada uma das ênfases é exatamente a mesma. Então, com a mesma carga horária que eu preparo um psicólogo clínico, eu preparo também o estudante para trabalhar na área de Processos Educativos, Processos de Gestão, Prevenção e Promoção de Saúde, Investigação Científica e Psicometria. Ora, isso foi um desafio para a nossa equipe de professores quando elaborou o currículo. No entanto, isso resultou num currículo riquíssimo. Um currículo que é um diferencial para o nosso curso. Na verdade, quando nós somos chamados a falar do nosso curso, às vezes em congressos também, eu já apresentei trabalhos lá sobre esse currículo, houve sempre um elogio e uma perplexidade, mas como vocês conseguiram isso? E eu acho que esse currículo vem dando certo, porque no último ENAD que os alunos de Psicologia fizeram no ano de 2012, os alunos avaliados que cursaram esse currículo trouxeram para o curso de Psicologia o conceito 4 do ENAD, que significa um conceito muito bom. Ora, um conceito muito bom não é pouca coisa, é muita coisa. Lembrando-se que naquele ENAD de 2012, nenhum curso no estado do Rio de Janeiro obteve o conceito 5, ou seja, o maior conceito obtido no estado do Rio de Janeiro foi o 4. E assim mesmo, só quatro instituições obtiveram a nota 4, e nós somos uma delas. Então, é um orgulho ter um currículo assim, ele é um currículo que a gente chama de clássico, ele tem as disciplinas básicas de formação de psicólogo, que favorece a um aluno que queira depois fazer, ou uma pós-graduação, mestrado, doutorado, com a base que recebeu. Como nós já tivemos também aluno que precisou se mudar daqui para um país, um outro país, e levou esse currículo para lá ser aproveitado, e depois nos trouxe a resposta de que, nossa, professora, eles gostaram muito, aproveitaram bastante, quase tudo foi aproveitado. Então, a gente tem um currículo bom, sabe? Eu acho que isso é um diferencial do curso, e acho que o perfil do nosso psicólogo, formado pela UCP, é um perfil, então, apto para atuar em psicologia e processos clínicos, psicologia e processos educativos, psicologia e processos de gestão, que é uma psicologia voltada para o trabalho, psicologia e processos de prevenção e promoção de saúde, relacionado a trabalhos em comunidades, em SUS, etc. E psicologia e processos de investigação científica, que é o estudante que gosta mais de pesquisa, que gosta mais de lidar com investigação científica, até para trilhar depois o mestrado e doutorado, e a psicometria, que é uma área voltada para trabalhar com a elaboração de instrumentos avaliativos em sistemas psíquicos. Então, basicamente, é essa a questão. Para a parte de pesquisa, de que forma a Universidade Católica de Petrópolis atua neste sentido em relação à graduação em psicologia? Então, esse é um outro tipo de proposta bastante interessante que tem acontecido. Com a criação do mestrado em psicologia, no ano de 2012, e o mestrado está funcionando regularmente, normalmente, o curso de psicologia pôde viabilizar as pesquisas, sem dúvida, de uma forma muito mais nítida. Isto porque os professores que dão aula no mestrado, que são doutores em psicologia, eles também dão aulas no curso de graduação de psicologia. Então, esse conhecimento bastante intensificado em pesquisa mergulha diretamente dentro do curso de psicologia, de que forma? Bom, através dos projetos dos professores que fazem pesquisa, no qual os estudantes de psicologia podem se integrar junto, aprendendo a fazer pesquisa. Alguns são contemplados até com bolsas de pesquisa. Outro aspecto também é a publicação da produção científica que esses professores fazem, que os estudantes, estando junto com os professores, também aprendem, e não raro, às vezes, tem até seus nomes incluídos em um artigo científico, que foi fruto de uma pesquisa de um professor do mestrado. Agora, não são só os professores do mestrado que produzem pesquisa. Nós temos professores doutores, que não dão aula no mestrado, mas são professores da graduação, que gostam tanto de pesquisa, que têm grupos de pesquisa independente do mestrado. Então, cria um número bem interessante. Nós devemos ter, assim, estimando aqui rapidinho, nós devemos estar, no momento, com os 12 grupos de pesquisa em psicologia, o que é bastante fértil e expressivo, e encanta os alunos em construir o conhecimento através da pesquisa, que é, na verdade, o objetivo, junto com o ensino, é o objetivo primordial da universidade, de produção de conhecimento. Professora, a UCP possui outro grande diferencial, que é o suporte para a experiência prática que ela oferece aos alunos. Então, quais são, de que forma o aluno pode atuar na prática, sendo um graduando da UCP? Na parte prática, além dos... No curso de formação de psicologia, já existem os estágios supervisionados, que são obrigatórios, e esses estágios no curso de psicologia são feitos da seguinte forma. A parte clínica, nós temos uma clínica, ou seja, o serviço de psicologia aplicada. Esse serviço contém uma clínica com sete consultórios, próprios para atender adultos, adolescentes, crianças e grupo. Então, isso favorece ao estudante de psicologia da UCP. Ele não precisa procurar o estágio em algum outro lugar para fazer, porque o estágio obrigatório é feito aqui dentro mesmo, com a supervisão dos nossos professores, numa clínica de psicologia. Agora, outros estágios, esses, sim, têm que ser feitos fora. Por exemplo, estágio de psicologia e processos educativos. Precisa ser feito em escolas. Então, nós temos as escolas da Rede Municipal de Ensino, todas as escolas da Rede Municipal de Ensino, mediante um convênio entre a UCP e a Rede Municipal de Ensino, de Petrópolis. Então, essas escolas são campo de estágio dos nossos alunos. Nós os encaminhamos para lá. Algumas outras escolas particulares também fazem convênios conosco, então, nós os encaminhamos aos estudantes. Os estágios de psicologia e processos de gestão, que lidam com organizações de trabalho, nós fazemos os convênios com essas organizações de trabalhos locais e prestamos o serviço. Alguns são prestados dentro da própria organização de trabalho, empresas em geral, e outros, as empresas ou organizações de trabalho, mandam os seus funcionários virem para o serviço de psicologia aplicada, para lá eles serem avaliados para fazerem seleção de funcionários para as empresas, ou treinamentos de funcionários, ou pesquisa de clima organizacional para as empresas ou organizações. Então, a gente ora funciona num espaço físico ou no outro. E os estágios de prevenção e promoção de saúde, nós fazemos também em parcerias com órgãos da rede municipal, ou então fazemos dentro da própria clínica de psicologia, que a gente chama de serviço de psicologia aplicada, que é um espaço muito bem apropriado e acolhe bem os estudantes, e vai dando um clima já de um profissional atuante mesmo. Então, é interessante. Agora, outro aspecto na parte prática são os cursos de pós-graduação ou especialização, que eles são voltados exatamente para ajudar o profissional, agora já formado, que queira fazer a pós, como chama, a criar uma capacitação melhor dentro de uma área específica. Agora, para 2016, o curso de psicologia está lançando sete pós-graduações. Então, é interessante porque nós temos um leque de opções que o nosso ex-aluno ou um profissional da área poderá vir a conhecer depois no site da universidade. Então, é uma outra forma de amparar a prática. Eu acho que está bastante rico esse curso. Com certeza. Professor, aqueles interessados em saber mais a respeito da graduação em psicologia, como eles podem proceder? Bom, o curso de psicologia, ele tem um lugar privilegiado de funcionamento na Universidade Católica de Petrópolis, a rua Benjamin Constant, 213. Por que eu chamo de um lugar privilegiado? Nós fomos agraciados com um andar inteiro desse prédio só para atender o curso de psicologia. O lugar é muito bonito, as salas todas equipadas com Wi-Fi, enfim, está bem aparelhado, e ali é um lugar que as pessoas interessadas em conhecer o nosso curso devem vir nos visitar. Como podem nos visitar? Bom, no período agora que são as férias, o contato deve ser feito direto com o coordenador do curso. Eu sou a coordenadora do curso. Então, pode fazer o contato pelo meu e-mail. É cleia, com i, cleia.zanata, com dois t's, arroba, ucp.br. E mandando um e-mail para mim, eu respondo e faço um link de contato, um retorno. Quando as aulas começam, o estudante pode também participar do chamado programa experiência, que é, ele, no site da universidade, clicando o programa experiência, ele faz um agendamento, pede um agendamento para visitar o curso, assistir uma aula dentro do curso, contactar professores e conhecermos os estudantes, e nós agendamos. Mas isso tem que ser agora, no nosso caso, em 2016, terá que ser em fevereiro, quando as aulas retomam. E, fora isso, agora, nesse mês de janeiro, e mesmo depois nas férias do outro semestre, julho, eu sempre estou aqui nesse período, ou o coordenador, o adjunto, enfim, alguém sempre está, e a gente pode receber e acolher com muito prazer e muita satisfação. Professora, muito obrigada pelas informações, e lhe desejo um ótimo começo de ano. Para todos nós, que tenhamos um ano de muita saúde, como sempre, que é o primeiro e básico valor, a vida, e seguido sempre de paz, seguido sempre de alegria, de harmonia, de realização. Enfim, a felicidade não precisa de muita coisa para acontecer, mas são de pequenas coisas bem feitas e com muito carinho. Muito obrigada. Obrigada. O UCP Online fica por aqui. Até o próximo programa. O UCP Online fica por aqui.